É isso aí É isso aí Eu vou sair aqui Estou aqui Sefora, você vai? Vamos visitar alguns apartamentos Qual municipios você vai virar? Limeite Por quê? Ele está correndo Você vai virar? Você vai virar? Eu vou virar pra eu ver Você é muito feliz. Você é muito feliz. Mas você entende muito bem. Você é muito bem. E ele é muito bem. Sim, muito bem. Você conhece? Não, eu conheço. Eles te tiram e te chamam. Eu sou um homem que você quer dizer o nome. E não é que não, não é que não. Ei! Isso é. A CIDADE NO BRASIL 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 OK 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 OK